Música Iniciamos o terceiro e último bloco no programa do Fato aqui na TV Beltrão conversando sobre o Zébio Cavazotto sobre a sétima semana da Farroupi. O Zébio, nós conversávamos nos blocos anteriores sobre as culturas que mantém acesa a chama do tradicionalismo gaúcho, a dança, a poesia, a trova e tantas outras atividades. E também nós temos aí o movimento que é forte aqui em Beltrão e aliás, é exemplo e serve de referência para todo o sudoeste do Paraná. Por que a gente não dizia também de referência no Paraná como um todo? É sobre os grupos de cavaleiros que a gente tem. Frequentemente andando pelas ruas de Francisco Beltrão a gente vê ali, às vezes famílias andando, homens, mulheres, crianças andando a cavalo. A pergunta é, Zébio, hoje quantos grupos de cavaleiros a gente tem aqui em Francisco Beltrão e aproximadamente, qual é o total de cavaleiros hoje credenciados, ou seja, sócio a um desses grupos que mantém então essa atividade cultural também aqui em Francisco Beltrão? É, hoje em Francisco Beltrão contamos que fazem, que a gente tem conhecimento, oito grupos de cavaleiros. Esses grupos de cavaleiros têm mais ou menos uns 200 a 250 cavalos, né? No total entre os oito grupos, né? E fora os amantes do animal, que são individuais aí que tem ali, que a gente sabe que tem uns que tem em casa para o trabalho. E daí quando tem esses eventos, tipo a Semana Farupilha, Semana da Pátria, outros eventos assim, eles aparecem e se juntam aos grupos de cavaleiros organizados, né? Então, é um pessoal com bastante, com bom poder aquisitivo, que até mexe com a economia do município, né? Porque tem que comprar ação, tem que ter veterinário, tem que ter aquela assistência no animal, porque quem tem um cavalo, porque gosta do cavalo e tem ele como um segundo filho, né? Então eles têm, assim, um amor pelo animal, porque... E tem toda a parte também de encílio e coisa e tal, que também... A encílio tem aquela... preparar ele para os eventos, né? Passar um perfume, né? Limpar o casco, botar a feradura, né? E sem sobredúvidas, Zébio, mexe com a economia também, as águas veterinárias, veterinários, serviços que ele gera também para o tratador, para o cuidador do cavalo. Realmente, as veterinárias de Vinícius Beltrão, todas elas têm que ter um veterinário que conheça para dar suporte, porque se eu vou comprar ração lá numa empresa que tem... Eu quero que um veterinário me oriente bem certinho para... O que é melhor, né? Sim, lógico. Agora, Zébio, voltando a falar aí da Semana Farropilha, nós estamos aí começando a Semana Farropilha, vai até o próximo dia 20 de setembro. Eu gostaria que você, então, sintetizasse para mim e para os amigos ouvintes aí da TV Beltrão, o que vai acontecer nesta semana? Qual é a programação que nós temos? Na verdade, a programação já inicia domingo com a festa em Nova Concórdia, né? Que vão buscar a Chama Crioula, que ela está hospedada lá. Então, Nova Concórdia foi... Há um ano já que está lá, né? Há um ano que está lá, então... Antes de você adiantar, até uma curiosidade que eu tenho. Chama Crioula. Essa Chama Crioula fica acesa o ano inteiro? Porque ela fica, do dia que está hospedada, lá em Nova Concórdia? É, teve, eles, pelo menos eles têm colocado, assim, que ela fica acesa a semana inteira. Tanto que o guardião lá da semana, lá em Nova Concórdia, é um, não sei se é irmão do Sadie, é apaixonado e diz que ele deixou acesa o ano todo. O ano todo. Ele cuidou tão bem, tá? Eu vi esse relato lá na... É, ele cuidou tão bem que ele vai ficar sentindo o dia que sair essa Chama Crioula de lá, né? Mas ele gostou tanto que ele tem cuidado ela e aonde ela passou, nos grupos dos cavaleiros ali, ela teve, pelo menos, assim, nos fins de semana, por exemplo, ela teve no nosso CTG, David da Talação. Agora, dia 11, vocês foram buscar ela lá e trazer pra cá? Isso, vão trazer ela até a Unipar, né? Então, a Unipar, pelo fato novo, nós... Surgiu essa oportunidade, como a Chama Crioula nasceu dentro de um colégio, em Francisco Beltrão, esse ano ela vai ficar numa academia, que é uma escola universitária, né? E eles se prontificaram, realmente, a cuidar da Chama Crioula do dia 11 a dia 11. Vai ter um lugar lá próprio, especial, vai ficar acesa. Eles construíram um galpão, pau a pique lá, e vai ter... Essa semana, eles vão conduzir os estudantes lá pra fazer a... Com cantoria, com música, com... E nós, tradicionalistas, já somos convidados também pra ajudar eles lá pra fortalecer, né? Isso chega lá no dia 16. Daí, no dia 17, continua a programação. O que que tem marcado pro sábado, dia 17? Então, dia 16, a saída às 17 horas. No sábado, às 7 da manhã, é a mateada. O pessoal que gosta de chimarão, toma um chimarão. Todos os dias vai ser igual. Às 7 horas, todos os dias vai ser. Às 8 horas, as que a mãe da bandeira, todos os dias até o dia 20. No sábado, dia 17, vai ter uma cavalgada que vai sair aqui da frente do exército, vai passar pela Alvorada, São Miguel, lá no fundo dos bombeiros, sobe pela Alvorada, desce pela Curitiba, rumo ao Parque, passando pelo centro. No mínimo, 200 cavaleiros, então. No mínimo, 200 cavaleiros, né? Então, é um bom número, né? Esse trajeto ali já foi escolhido. O Debetran já autorizou, então. E quem vai ajudar nós é a própria companhia 16 e mais a polícia militar, né? Então, vai ser. Aí, 12 horas, os almoços. Esse ano, a gente diferenciou dos outros anos. Então, cada galpão vai construir. Cada galpão, cada grupo de cavaleiro vai construir seu galpão lá, os CTGs. E daí, vão fazer suas iguarias. Isso aonde? Lá na Unibar? Lá no parque de exposição. Ah, no parque de exposição. No parque de exposição. Tudo no parque de exposição. A chama fica na Unibar, mas os acontecimentos ainda não no parque. É que a chama vai dia 16 lá no parque. Ah, ok. Sim, ela vai ser transportada lá no parque, daí ela fica no parque, já está tudo pronto, né? Ela fica no parque. Então, do dia 11 até dia 16, ela fica na Unibar. O Zébio, a gente está chegando ao final do nosso programa, precisa ser mais sucinto na programação, senão a gente não vai conseguir terminar até o final do programa. Então, daí é almoço, todos os meio-dias, às 18 horas, arreamento da bandeira. No sábado, vamos ter um show do Martinelli, é um cantor do Rio Grande do Sul. Domingo, continua a mesma situação no início. Às 10 horas do domingo, vai ter Missa Crioula. Ao meio-dia, almoço, nas entidades. Às 13h30, a gravação do programa do Gaúcho dos Ibirivos, do nosso companheiro Chiru das Fala, o Eloís Rodrigues, que tem o programa. E às 17 horas, é apresentações artísticas. Às 18 horas, é arreamento da bandeira. E às 19h ou às 20h, é jantar. Na segunda-feira, me parece que a programação também é a mesma, né? Então, tem o achamento das bandeiras, o almoço, meio-dia, os jantares à noite e a programação continua. E no dia 20, terça-feira, encerramento das atividades. Na segunda-feira, ainda tem um evento cultural, de manhã, às 8 horas, com os estudantes de França do Beltrão. Então, vai ter um evento, assim, com 250 alunos, que as diretores de escola já acertaram com a coordenação para liberar os alunos para ir. A gente vai passar um material sobre a Semana Farupilha, né? E no dia 20, é encerramento, às 15h, né? E daí será conduzida a Chama Crioula para o Grupo Tradição Gaúcha. É um grupo de cavaleiros que, essa vez, como o ano passado foi Nova Concórdia, esse ano, pelo sorteio do... Quem vai fazer a ronda da Chama Crioula ficou Grupo Tradição Gaúcha do bairro Pinheirinho. Então, ela vai ficar hospedada um ano lá, né? Então, esse é o mecanismo da Semana Farupilha do externo. Então, José, a Semana Farupilha inicia 16 de setembro até o dia 20, no Parque de Exposição Jaime Calenjunto. Nossos dez espectadores estão todos convidados. Tem programação, então, começando do dia 16 às 8 horas da manhã até as 22 horas. Isso do dia 16 até o dia 20. Não deixe de participar. É importante, vamos manter a tradição gaúcha. Mas, José, infelizmente, nós chegamos ao final do nosso programa. Eu dou 30 segundos para que tu faça as tuas considerações sinais. É, só retificando, ela inicia dia 16 às 17 horas, né? Até dia 20. Eu queria agradecer a oportunidade que a televisão de Franço Beltrão, TV Beltrão nos dá. E, desde já, eu queria convidar os nossos telespectadores que venham lá no Parque de Exposição a convivar conosco, né? A Semana Farupilha é de todos, é quem gosta de todas as culturas, né? E venham lá fazer um bate-papo, ouvir nossas crianças. Participar dos almoços e jantares. E desejar muito obrigado e até lá. José, queremos agradecer aqui a tua participação aqui no nosso programa e colocando o programa dentro do fato na TV Beltrão, tanto eu quanto o Adir, à disposição dos dois CTG, né? O CTG aí, Recordando os Pagos e Herdeiros da Tradição. Também aqui agradecer esse mate-sevado que você traz aqui para a gente matear aqui junto enquanto a gente falava sobre a sétima semana da Farupilha. Lembramos a todos que o programa dentro do fato vai ao ar na TV Beltrão todas as quintas-feiras às 22 horas na sua primeira edição, na segunda edição, no sábado, às 17 horas. Não esqueça, o nosso programa está na internet também. Acesse lá, www.dentodofato.com.br. Até lá e fique todos com Deus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto